O apresentador José Luiz da Atena entrou ao vivo na Band para dar uma informação urgente e muito importante para a história da emissora. Já, já, os detalhes para você. Antes eu sempre lembro, o prazer, eu sou o Fernando Borges. Esse aqui é o TV News Noir. Não conhece o nosso programa? É fácil se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arrobajornalistafernandoborges. Se inscrevendo aqui no canal, você sempre fica por dentro das últimas novidades. Coube ao apresentador José Luiz da Atena dar notícia urgente ao vivo na Band e é sobre um global, gente, sobre o Fausto Silva. Pois é, gente. Como mostra uma matéria publicada pelo site na telinha, o da Atena comunicou ao vivo a informação de que o Faustão fechou contrato com a Band. E vai deixar mesmo a Globo depois de mais de 30 anos. O programa do Faustão começará na Band a partir de janeiro do ano que vem. Ainda não se sabe qual vai ser o nome da atração, mas o da Atena vibrou com essa notícia. E você? O que achou aí da chegada do Faustão na Band? Lembrando que ele fica até o final do ano ainda na Globo. Deixe seu comentário, não esquece de se inscrever. Te encontro na próxima conexão.